Já vou eu buscar o pau-pereira, ali ó, olha os angicos plantados aí ó, cada pau desse aqui é um angico, agora vou pedir licença ali o seu pau-pereira, vou tirar um pedacinho da casca, aqui tudo é angico, cada pauzinho desse aqui é um angico, agora vamos ver o pau-pereira o pau-pereira está aqui, para ver o caminho já, as coisas, olha aqui ó, olha aqui ó, a pau-pereira, vamos tirar um pedacinho da casca ali, a gente olhando aqui, observe aqui, agora as pessoas já descascaram ela, olha aqui ó, está vendo, muita pessoa já tirou aqui, um pedacinho de pau-pereira, para fazer as garrafadas, olha o bicho aí, bacana, vamos lá, pronto aqui ó, tirou uma lasquinha do pau-pereira, para a gente poder fazer uma garrafada, uma infusão, aí é o bicho bonito, muito grande, a árvore, muito bonito, e para lá na frente, lá nós temos, o pau-ferro também, que é o jucá, amanhã eu vou lá no jucá, fiz a coleta de um pouco de pau-pereira, famoso, já estava lá, várias pessoas tiraram, quem os raizeiros aqui conhece, e esse aqui, é a raiz do bulungu, essa raiz aqui também é muito boa, raiz não, esse aqui é da árvore, né, é a casca da árvore do bulungu, bulungu, é muito bom para a pessoa dormir, ele é muito sedativo, bulungu, dá um som danado, agora nós temos, o bulungu também, dessa maneira ó, dessa maneira também, se encontra aí, o bulungu, é a mesma coisa, só que aqui é outra maneira, esse fiado, né, também é muito bom, se colocar uma colher de sobremesa disso aqui ó, 100ml de água, faz um chá, na hora que ferve a água, se joga lá dentro, tanto assim, aí deixa 10 minutos tampado, mexe bem, né, depois pôr e toma, você vai ver como é que você vai dormir, isso aqui é muito sedativo, outro dia eu tomei duas colheres de sopa disso aqui, menino do céu, até no dia seguinte eu estava com sono de tarde, realmente, ela é muito bom para dormir, é o bulungu, casca do bulungu, e aqui o pau-pereira, falou isso aí. Tchau, tchau, tchau.